Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Hoje em noite no anto, tá rolando a fruta aí Agora eu quero ouvir, só ouvindo das merda Arranada que eu quero ver, tá com o que eu quero ver Arranada que eu quero ver, tá com o que eu quero ver Tava eu e o DJ Simon, DJ Simon, DJ Simon Tava eu e o DJ Simon, DJ Simon, DJ Simon O sucesso na favela, no baile do Antares, quando eu te conheci Fui lá no mundo, eu te persegui, me apaixonei Mas foi no Cesarão que eu te encontrei Vou comoủ se juntar mais três e ta ca, ta ca, ta ca, ta ca, ta ca, ta ca, nie E quem pode chegar lá? Eu não sei que você está com vergonha de dizer Tava eu e o DJ Simon, DJ Simon, DJ Simon Tava eu e o DJ Simon, DJ Simon, DJ Simon Um sucesso na papel O Nandina só pra elas que não tem um pau pequeno Vai alisando que ele vai crescer Vai alisando que ele vai crescer Essa vez para as bandidas que não tem um pau pequeno Vai alisando que ele vai crescer Vai alisando que ele vai crescer Tava eu e o DJ Simon, DJ Simon, DJ Simon Tava eu e o DJ Simon, DJ Simon, DJ Simon Um sucesso na papel Da hora pro lado quem tá passando é o bonde Se ficar de caloçada, a porra da cor Da hora pro lado quem tá passando é o bonde Se ficar de caloçada, a porra da cor Tava eu e o DJ Simon, DJ Simon, DJ Simon Tava eu e o DJ Simon, DJ Simon, DJ Simon Um sucesso na papel Foi no baile do lodo quando eu te conheci Foi no Cesarão que eu te persegui E me apaixonei Novinha se prepara um suco que eu vou te dizer Elas são sensacional Fica de volta com a posição novinha изromo no bairro Fica de volta no ovum Fica de volta no Tubo Fica de volta no vum �� viewed Fica de volta no vum Fica de volta no ovum Fica de volta no vum Tava eu e o DJ Simon, DJ Simon, DJ Simon Tava eu e o DJ Simon, DJ Simon, DJ Simon De sucesso na padeira Tudo tem hora certa aqui no rolo Quando eu te conheci aqui no rolo A noite aqui no rolo eu te foto como tu gosta, 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 gosta Muito amor O me do carinho, suca, não, cano, cano O me do carinho, up awhile, up, 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 will rock O me do carinho, up, 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 do rock Nós desco, não, pa, o que vai passar, é o rock Tudo tem hora certa aqui no rolo Ninguém estica a mão, se não arruma notinha e mexe no rock Vai patuar no rock, como eu desconheci e mexe no rock E tudo amor, como indústria e eu não se solta na perota Tudo negócio que tá na perota Tava ele e o DJ Simon, DJ Simon, DJ Simon Tava ele e o DJ Simon, DJ Simon Tava ele e o DJ Simon, sucesso na favela Pobrinha que vim na funda, vai de quatro seis e pia Vai, vai de quatro seis e pia Desce na pica no quadradinho, rebola na pica no quadradinho Fica na pica no quadradinho, tipo assim ó, tipo assim ó Pula, 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 pula Pula, 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 p O pente cutu, 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 o Tava lá na cabeça, tchau, que beleza, que beleza, v inferior Tava eu e o DJ Simon, DJ Simon, DJ Simon Tava eu e o DJ Simon, DJ Simon, DJ Simon De sucesso na palora Ai, 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 ai Bem, 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 os traded Vem a fanta, vem a fanta, vem a fanta Vem a fã, vem a fã, vem a fã, vem a fã, vem a fã Ai, 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 ai O bagulho é bom demais Vem da sacanagem, vem da sacanagem Oi, 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 senta com o Proto na pina Co-do-Nabim, 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 Co-do-Nabim Pois, pois, tenta com o Co-do-Nabim, 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 Co-do-Nabim Agora tava eu e o DJ Simon, DJ Simon, DJ Simon Tava eu e o DJ Simon, DJ Simon, DJ Simon De sucesso na boca Já tombei dois tenta pra empurrar na sua buceta Já tombei dois tenta pra empurrar na sua buceta É pão na xereca, é pão na buceta Já tombei dois tenta pra empurrar na sua buceta É pão na xereca, é pão na xereca, é pão na xereca É pão na xereca, é pão na xereca, é pão na xereca Já tombei dois tenta pra empurrar na sua buceta Já tava eu e o DJ Simon, DJ Simon, DJ Simon Tava eu e o DJ Simon, DJ Simon, DJ Simon De sucesso na boca Vai na xereca, é pão na xereca, é pão na xereca Quando nós patufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-tufa-t Vem chegando, vem chegando, continue Sabe onde Simon mora? É do lado do caminho Vem meninas, entra na pica É do lado do caminho Tá vai eu e o DJ Simon Um sucesso na faca Ô Simon, vem se me escuta Ô Simon do baile do rão do carnal Que a gente machuca Vai por cima, vai por cima Senta em caixa, senta em caixa Vai por cima, senta em caixa Senta em caixa, senta em caixa Senta a frente e relaxa Porra, porra, porra aí Tá vai eu e o DJ Simon DJ Simon, DJ Simon Tá vai eu e o DJ Simon DJ Simon, DJ Simon Um sucesso na faca Da vai eu e o DJ Simon Tenta em caixa Tenta em caixa Tenta em caixa Tenta em caixa Amém.